Oi pessoal, tudo bem? Lembra do outro vídeo que eu mostrei pra vocês a gente limpando o poço? Olha agora como tá limpinha a água, olha isso. Nossa, mas tá gelada, hein? Meu Deus pessoal, pensa numa água gelada. Tá dando pé da noite, olha, tá dando pé. É por causa do gelo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha pra vovó. Ô Na, olha pra vovó. Fica em pé, Na. O nó já na raça, né Na? Na raça ou no gelo, né? Nossa, olha que diferente, ó. Nossa. É, tá limpa agora, né? Vamos lá na cajueira. Segura ela que aí é fundo pra ela, né? Não é não, é do mesmo jeito. Não é fundo não? Não, ela tá em pé. Meu Deus, tá em pé. Meu Deus. Segura ela, né? Ô Na, essa água tá aparecendo o que, né? É. Peraí, tá em pé. Desde o que falar, eu não sei, né? Mas desde um sorvete, como se acaba com uma caixoneira? Meu Deus. Você não falou isso, não. Fala aí de novo, né? Faz aí pro povo ver. Quer ver aí, pessoal? Presta só o barulho. Ó, apresentando pra vocês. O rio com cajueira. Agora? O rio... Se porventura a sua represa está estourando, seus problemas acabaram. Se você tem uma esposa assim, ótima como eu, é só você convidá-la a tomar um banho de rio e... Seus problemas acabaram. Essa menina é boba. Tem outra também, Léo. Oi? Tem outra também, ó. Deixa eu tentar descer aqui, espera aí. Vai conseguir. Essa é a bobeira, ó. O outro era sério. Agora essa é a bobeira. Ó, uma amigata boa. Ó, meu Deus. Todo lugar, lá tá elas. As formigas, olha lá. Tem que pôr veneno até na beira do rio. Nada, céu. Você cai aí, escorrega. Aqui não tem, ué. Tem que trazer. Grita... Tem que gritar alguém pra trazer. Criança magra não tampa a cachoeira, só a mulher velha? Só pessoas fofinhas assim. Ainda tá longe de limpar esse rio, hein? Tá muito limpinho, não. Nadando, 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 nadando. Ai, essa água não está quente. Não. 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 Vamos fazer a guerrinha. Vamos fazer a guerrinha. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vem, amor. Não, vamos olhar a cara de coragem do cara. Vem, amor. Vem, amor. Vem, gatinho. Você não vai entrar, não, Zé? Não. Cuidado, já tá. Não vem, Bruno? Eu tô pensando se eu entro... Vem, vó, a água tá muito quentinha. Tá quentinha? Tá muito, cabelão do fogo. Vem, senhor, por favor. Não, mas que deu uma limpada boa, deu. Né? Vem, pô. Água tá quente. Água tá quente? Tá quente. Tá quente. Então, é isso, meus amores. Deixa eu encarar essa água gelada aqui. Fica a todos com Deus. Beijocas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.